Música Música E ai pessoal, hoje eu estarei mostrando para vocês Como fazerem uma intro do Orgas no Panzoide pessoal E é bem simples, primeiro de tudo Vocês estarão entrando no link do Panzoide, no site Panzoide.com Todos aí já devem conhecer o site Vocês estarão vindo aqui na primeira opção Clipmaker, clica ai Espera carregar Depois de vocês terem entrado no site Você vem aqui nessa segunda opção No basic Configurações básicas Em vídeo resolution Você vem aqui Sei lá, pode deixar aqui em Fogad mesmo 1080 pixels Ou sei lá, pode escolher 720 Quanto menos, vai renderizar e mais rápido Também 84K Eu vou deixar aqui em Fogad mesmo Em frame rate Você pode deixar 30 ou 60 60 e fica muito melhor Claro Em seconds aqui Aqui ó, que é o comprimento Sei lá, o tamanho da sua intro Eu clico a 15 segundos Que eu já tenho uma música aí cortada De 15 segundos Depois de você ter acabado aí Configurado da hora Vou ir aqui nessa cortinha opção Aqui ó, onde está esse quadradinho Esse cubinho ali ó 3D Vem aqui em ADD Object Vem aqui em Group Na penúltima opção Clica no Group No Group Configuração Muda aqui o nome Coloca mover Ou pode colocar menu Ou qualquer outra coisa Que você quiser Pra ficar aí bem organizado Vem de novo aqui no duplicate Nessa opção aqui ó Duplicate Coloca aqui texto Lone Texto Clica e segura e joga lá no mover Só solta em cima Vem de novo a TD Object Em text na segunda opção Do mesmo jeito Clica aqui ó Agora clica mais uma vez Segura E solta em cima do texto Vem aqui e coloca Vou colocar nome de Tuto Tuto Se ela coloca Você coloca aí o nome do canal De vocês Vou colocar Tuto mesmo Depois de você ter configurado aí Você vem aqui nessa opção fonte ó Tem várias aqui Que você pode usar Mas eu tenho uma aí Uma customizada aí já Que eu baixei Baixei Já tem essa da hora aqui ó Essa daqui é da hora Olha lá Tem outras aqui também ó Elas do site Elas são os padrão do site Eu vou colocar a custom Que eu tenho mesmo Tem que sair nesse formato aqui Se você for colocar uma fonte custom Um ponto de JSON aqui ó Clica em abrir Eu clica duas vezes Clica Eu cliquei já duas vezes Carregou lá ó Pronto Bem simples É Agora você estará vindo aqui Nessa opção Nessa opção de Tais 3 Você pode colocar 0 Nesse Tickness Colocar 0 Nesse detalhe aqui ó No detalhe Não recomendo você deixar mais de 10 Sei lá Porque senão vai ficar pesado Deixa 5 mesmo Não tem tanta importância No Bevel aqui ó Você deixar 1 Ele está off Deixar 1 No Então você vem aqui na escala Aqui ó Aqui embaixo Você coloca aqui 0 Aqui coloca 0 Bem simples aí É Aqui no Na aparência aqui ó Você vem aqui no custom No metal Nessa No metal Nessa Você coloca aqui 0 No C Primeirinho que é Rout Nessa Se você colocar 1 É Que você Se você quiser mexer em alguma coisa Você pode colocar em textura Ou outras coisas aí Sei lá Você saber mexer Eu recomendo aí Que você Sei lá Deu uma mexida boa aqui ó Você vai aprendendo aí Várias coisas É bem Aqui eu não vou mexer em mais nada É o padrão que eu deixei Sempre branco Você pode mudar a cor também Aqui ó No color aqui ó Você coloca aqui preto Vermelho Sei lá Colocar branco mesmo Vem aqui no duplicate Dupliquei Depois que carregar Você vem aqui ó Joga aqui em cima No texto Solta no texto É Agora você estará vindo aqui no bevel E coloca aqui 1 Coloca 1 aqui 1 aqui Agora você estará vindo aqui na Na cor Vou colocar aqui preto Ou sei lá Você pode colocar vermelho Fica da hora também Então vocês podem ver Ficou bugado Você vem aqui ó No position Você Vem aqui e coloca aí Menos 1 Sei lá Menos alguma coisa Pra ele ficar aí atrás Ó Pra vermelho ficar atrás Outra coisa que você colocou É Clica nesse olhinho aqui Pra ver como que ficou também Isso é a Previsualização É Agora você estará Sei lá Pra ficar mais da hora Assim já ficou bom Mas se você quiser deixar aí Tipo mais estilo Dorgas Você pode aqui ó Mexer aqui nesse position aqui ó Colocar aqui 1 Que também quiser colocar 1 Vou deixar 0 mesmo Sei lá Vai do gosto de vocês É Eu vou deixar assim mesmo Acho que tá bom Tá filé Ou não Sei lá Vai fuçando aí ó Vai fuçando aí que uma hora fica Sei lá Do gosto aí de vocês Acho que vou deixar assim mesmo Tá bom Você pode mexer outras coisas aqui também Se você quiser Não sei ó Sei lá Eu não sei Se você fosse do jeito que você quiser aí Mas eu deixei aqui por padrão Desse jeito aqui ó Como vocês estão Podem ver aí ó Se ficar muito rápido aí Eu explicando É só você pausar Ou voltar o vídeo Sei lá Colocar em câmera lenta aí Pra ficar mais fácil aí Pra vocês É Agora aí Sei lá Pra colocar o fundo Ou a cartão Vou colocar cartão primeiro Você vem aqui A DD Object Vem aqui nessa opçãozinha Shape É Vem aqui na terceira opção O retângulo aqui ó É Clica ali só Agora vem Se vem no size aqui Na primeira opção Coloca aqui mais ou menos 100 Debaixo também 100 No position aqui Você coloca aí Menos 10 Você pode colocar Outros Sei lá Outros números aqui também Mas eu coloquei Menos 10 É No aparência aqui Você vem no custom Agora sim Vocês estarão Colocando aí Aqui ó No texture Você coloca aí A cartoon ó Tem que ser P.ng Aqui no metal Nessa você pode Colocar 0 Mesmo aqui Sei lá Tanto faz Nesse de cima É Ela pode ver Que ela está Com fundo cinza Pra tirar esse Fundo cinza ali Você vem aqui No transparência On Deixa só uma lá Já vai sair Aqui no fundo cinza Já ficou da hora Assim ó É Agora pra colocar Um fundo aí Sei lá Um fundo da hora Você vem aqui ó É DD Object É De novo aqui No shape Você vem aqui No retângulo Aqui de novo Na terceira opção Pode ver que ele está Bugado Você coloca aqui Mais ou menos Sei lá Uns 200 200 P.ng 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 No metal nes Coloca zero No texture Aqui Eu já tenho um fundo Aqui ó Eu vou clicar nele Tá vendo O fundo aí da hora Esse metal nes Aqui ó Quanto mais você deixar Mais escuro Fica Aí vai do gosto De vocês Eu vou deixar mais ou menos Acho que dois Assim tá bom Tá bom Eu dou uma mexida Melhor Assim acho que tá bom É Aqui se você quiser Mexer alguma coisa Você sei lá Pode Aqui não tem muita coisa Pra mexer mesmo Ou sei lá Aqui não está Esse menos Coisa que eu vou ficar Menos 30 Menos 30 E aqui eu vou colocar 240 Mais ou menos Vamos ver Assim acho que tá bom 260 260 Acho que vou colocar 300 Porque na hora da batida Na hora que for fazer a sync Ele Ele vai ficar meio Bugadão dos lados Assim acho que tá bom É Agora você Pra ficar aí Da hora mesmo Você vem aqui De novo aqui Na DD Object E você seleciona Shape de novo E no retângulo Retângulo de novo Clica nele ali Vou colocar aqui 100 100 também Vem no custom aqui De novo 0 Aqui 1 Sei lá Tanto faz Eu vou selecionar Esse Sunway Aqui ó É Tipo Sei lá Um radial Não sei como é que fala isso Você vem aqui Aqui no coisa Ela pode colocar 1 Pra tirar em fundo cinza O fundo preto Não sei o que tiver Vem lá no transparência 1 Aí vai tirar o fundo Como ficou muito pequeno Acho que ficou pequeno Eu acho que ficou pequeno Eu vou colocar aqui 200 1 Acho que 200 Fica bom Aqui eu coloco Aqui eu coloco menos 20 Aí ó Já ficou da hora Assim ó Ficou bem top Eu curti né Sei lá se você achou Da hora assim mesmo Ó Já tá Já tá bem bonito Já É Agora você Você estará vendo aqui No finalzinho Do No finalzinho Do que estiver acabando Aqui ó Você vem aqui No rotation Vem aqui no rotation Dd Keyframe Keyframe É Coloca aqui 360 Ou menos 360 Aí vai dublar de vocês 360 Ele vai dar Vai ficar girando assim ó Lá atrás lá Ó Como que fica da hora Vai ficar girando aí A música inteira Pra mim assim Tá bom Pra girar aí No sentido anti-horário É só colocar 360 Aqui você coloca 360 Só não Menos Pronto Agora você Pra ficar Não ficar mal organizado Aqui ó Tá tudo Tudo junto Você vem aqui de novo Na ddobject Group Vem aqui no Renomei E coloca o nome Pra cada um Que você quiser Por exemplo Vou colocar aqui Cartoon Copia de novo Aqui no duplica Coloca É Sum Array E agora Fundo Fica bem Que é o sum Aí Cartoon Cartoon Eu sei que é essa Você pode fazer Antes também Se você quiser Pra não ficar De bagunçado E fundo Eu sei que é esse Pronto Agora joga tudo Lá no mover Ó Pra ficar bem Organizado aí Eu gosto de deixar Ele bem organizado Aqui vai estar O fundo Aqui vai estar Cartoon E aqui vai estar O som Aí Ó Como fica da hora Bem Aqui praticamente Já está Filé E se você quiser Mexer em outra coisa Por exemplo Eu vou mudar o texto Vou colocar ele preto Não Aqui ó Color Vou colocar ele preto Aqui ó Acho que preto Assim fica mais bonito Aí Aí pra Fazer tipo assim Quando você vai fazer Assim Ela vira dos dois lados Tipo ela vai dar Aquele efeito Dos dois lados Você Pode Clicar na flechinha Clica nessa flechinha Aqui ó No editar Cartoon Por exemplo Você vem aqui Em add de novo No duplicate Na verdade Duplicate Joga aqui pra cima Você tem duas opções Você pode fazer Isso aqui ó Jogar aqui Como vocês podem ver Aqui ó Você vem aqui Na segunda Que você duplicou No position Aqui você coloca Só 10 Pode ver que ela vai vir pra frente Mas aí que tá aqui Você desce Onde tá aqui Render side Você coloca aqui Back aí Pra ela virar Pra trás Aí quando você vir aqui Na cartoon Tá vendo No grupo da cartoon É Que ela vai girar Ó É que ela vai girar Ó Ela já vai estar O fundo dela atrás Tá vendo Você coloca aqui 180 Aí em cada batida Você coloca Vai ir alternando 180 Zero Olha lá Tá vendo 180 Aí você vai alternando Ó 180 Zero Cada batida Aí ela vai dar Tipo aquela opção Que vai mexer na cartoon Fica bem da hora aí Eu gosto Depois de você Ter configurado A chazera mesmo Bem depois de você Já ter deixado aqui Tudo da hora aí Pra fazer a sync Bem primeiro Você tem que ter a música Eu vou vir nessa Essa opçãozinha aqui Ó De áudio aqui Áudio track Vem aqui em áudio file select Eu já tenho a música Cortada em ponto WMV Vou selecionar ela aqui Opa Selecionar Clica nessa Nessa opçãozinha aqui Ó De Do waveform Vai aparecer as ondas Da música Aqui ó As waveforms da música Se a música estiver pegando aí Corretamente Ela vai aparecer essas ondas Aqui ó Vou dar um play pra vocês Que cara é música E aí Como vocês podem ver É um funk aí Bem Pra fazer a sync aí Sei lá Uma sync Da hora mesmo Eu recomendo aí Você colocar uma música Que tem bastante batida Tipo essa Tá vendo Cada pico da Cada batida Tá vendo O pico fica bem mais alto Eu vou aproximar aqui ó Pra você aproximar Nas ondas Aqui você vem no maisinho Pra diminuir no menos Aqui ó Bem simples Cada batida As ondas Tá bem Sei lá Tá bem alta Que é bem mais fácil Pra fazer isto Se você tiver uma música Com um pouco batida Sei lá Fica aí mais difícil Depois Eu sempre edito elas aí No Sony Vegas Coloca ela com bastante grave Pra na batida Ela ficar mais fácil Aqui também Pra editar Bem Depois de você Ter colocado a música Vem aqui no FX Ó No Efeitos Vem a DD Effect Você pode adicionar Em vários efeitos Eu sempre Coloca aí O Anti-Aleasing Esse Anti-Aleasing Ele vai dar tipo um Ele vai dar sei lá Tipo um efeito De Como que eu posso dizer Um efeito Sei lá Antes de serrilhado Um efeito Que vai Tirar o Sei lá Um pouco das bordas Vai Sei lá Vai ficar da hora Com ele Você pode deixar Sem ele também Eu recomendo Você usar ele aí Pra ficar mais da hora Ah mas Dá pra usar sem também É Você vem aqui No Color Corrector Primeiro aqui Que você vai adicionar O Color Correction Correction Vem aqui Adiciona ele Vai ficar meio branco Aí É que você Sei lá Pode colocar um Um aqui também Aqui coloca zero Zero Depois vem Clica de novo Desce até aqui embaixo Onde está a opção Aqui ó Radial Blur Espera carregar aí Vai ficar tipo Essa opção aí Nesse density Aqui você coloca zero Eu não estarei usando aí Porque eu não gosto Se você quiser também ó Tipo dar esse efeito Sei lá Muito louco aí ó Aí eu não gosto Sei lá Tem pessoas que gostam Eu não curto não Aqui nessa opção Wait Você coloca aqui Sei lá 100 Mais ou menos Aí você vai mexendo No Decay Que eu coloco 800 Aqui vou colocar Que sei lá 120 Aí duplica Vem que duplica Duplicate 140 Mais ou menos Vamos ver como é que fica É ficou da hora Ficou bom Só você ir mexendo aí Do jeito que você achar melhor Vem de novo aqui A DD E de defect É Será procurando aí Opção aqui Bloom Ele vai dar tipo essa Esse efeito aí De sei lá Clarão e da hora É Vai ficar da hora Aqui também No Kobloom Você adiciona duas vezes Ou adiciona só uma Eu adiciono sempre duas Vai ficar muito claro aí Mas é só você vir aqui E configurar aí Do jeito que você acha melhor Por exemplo Aqui eu coloco 7 No de cima Também vou colocar 7 Aí aqui eu vou configurando Aqui eu coloco azul Vou mudando a cor aqui Coloco vermelho Aqui também Vai mudando aqui sempre Coloca tipo meio um branco Com azul Ou sei lá Com cinza Aqui ó Mesmo vendo aqui ó Mexer do jeito que você achar melhor É assim Tá bom Sei lá Você pode mexer Do jeito que você achar melhor Aqui 800 Ou já é 0.80 Aqui na última opção É Acho que assim Tá bom Você pode mexer Sei lá Colocar aqui também Também 0.80 Aqui ó Quanto mais você Tirar aqui ó Tá vendo Vai ficar aí mais brilho Se você gosta Igual a intro Do orgs aí Com bastante brilho Sei lá É assim mesmo Então é Aqui ó Vou deixar aqui Sei lá um cinza Vamos ver como é que fica Bem assim Acho que está bom Acho que não tem muita coisa Mas me mexer aqui Vamos ver Deixa eu dar uma Configurada aqui É Vai sempre configurando aí ó Assim pra ficar Se ela Eu acho bem Configurar bastante Que vai ficar bem bonito Depois Se não entra Se ela fica mal Feita aí Sei lá Depois fica bem ruim Se ela me isola É sempre bom ir mexendo aqui ó Pra ficar aí Sei lá O jeito que você acha melhor Acho que sim Tá bom Nesse Nessa opção aqui ó Quanto mais você aumentar também Mais o brilho aumenta Mas eu deixo sempre aí 75, 76 Tanto faz Se ficar muito claro Aqui Você pode colocar aqui ó 20, 20 Sei lá 4 Vai mexendo aqui sempre 5 Aqui também no Color Correction Você pode mexer também ó Colocar aqui uma azul 0.1 aqui no Nessa última opçãozinha aqui no ADD Pode colocar aqui também 4 Sei lá Vai mexendo Do jeito que você achar melhor Assim acho que tá bom Acho que ficou da hora aí Ficou bonito Vou colocar aqui Um pouco de brilho Eu acho que ficou bom aí Você configurei do jeito que você quiser Vai sempre aí Sei lá Configurando aí ó Aqui a 6 Sei lá Um jeito que ficar Bem mais bonito aí pra você Vou deixar assim mesmo Pra mim sim Tá bom É Agora aí pra você Fazer a sync Você vem aqui de novo A Dedefect Primeiro de tudo O que nós vamos fazer aqui É aquelas batidas Que eu sempre faço Nas intros Tipo que dá um brilho assim A mais na intro Eu sempre Deixo o brilho aqui no máximo Por exemplo Aqui eu coloco 4 Coloco aqui 0 Aqui 1 também Aí em cada batida Cada batida Que é que você Vem aqui em cada batida Cada batida Que você Dá uma batida Você vem aqui Nessa opçãozinha aqui ó Monte na primeira DdK frame K frame né Vou adicionar aqui Um K frame Bem certinho aqui ó Tá na onda certo Vem a ddK frame Traz um pouco pra trás Por exemplo 1 aqui Aqui no edital outra batida Eu coloco aqui 0 Aqui eu coloco 0 também Vem no início no edital Aqui ó Você pode clicar no x Para ficar bem mais rápido Se você quiser Tipo uma piscada bem rápida Um flash Vem nessa opçãozinha aqui Azen Você pode colocar Nessa opção aqui ó Essa Exponential Volt Eu sempre coloco ela Quer ver ó Aqui tem outra batida Faz do mesmo jeito que eu falei Também tem outra batida Traz um Ok pronto Bem simples Colocar um aqui ó Também coloca um Vem no Aqui atrás Dessa outra aqui Batida Vem no eizinho ali E coloca né A opçãozinha que eu falei Aqui também tem outra batida Você vai fazendo aí Em todas as batidas aí ó É bem simples aí Demora um pouco também Demora um pouco Mas sei lá Se você quiser um intro aí Da hora É desse jeito O melhor jeito aí Para fazer um intro da hora É assim Clica aqui Coloca zero Vem no eizinho ali Coloca A opçãozinha que eu falei Pronto Aqui também tem mais uma batida Já tá zero Então aqui também tem outra batida Aqui colocar um Coloca no eizinho Coloca opção A Aqui Coloca um Também tem outra batida Vem no eizinho de novo Aí quando você aprender aqui ó Fica bem mais fácil Que eu já aprendi Depois que você aprender Fica bem mais simples Só você ir treinando aí também Eu já aprendi Sei lá Eu consigo fazer bem rápido Bem aqui eu não vou colocar mais Porque já aproximadamente aqui eu já vou Aqui a música intro vai acabar já mesmo Aí como vocês podem ver como é Ficou da hora aí É agora para fazer a batida Aquela opçãozinha que treme Outra lá que Que vai para frente Bem a opção Primeira opção lá Aquela sync que vai tipo para frente O bolso sync que eu sempre faço Vem aqui a de defect Vem aqui embaixo até duplicate Selecionei ele vai ficar desse jeito aí ó Você vem aqui ó No multiplayer Você coloca um Coloca deixar um mesmo Agora você vai fazer Cada batida Você coloca também ó Você seleciona no keyframe Eu vou colocar aqui sei lá Eu tenho umas 5 vezes para trás aqui ó 5 frames para trás É 1, 2, 3, 4, 5 Sei lá 6 mais ou menos Eu vou vir 6 Quanto mais você vinha Vai ficar um sync mais Uma bocinha Sei lá Um sync mais Rápido Mais brutal Mais devagar Aí vai do gosto aí de vocês também Que eu vou colocar aqui 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 É ó Outra batida 1, 2, 3 Agora eu falo 3 vezes Você pode fazer esse aqui também Ó Vem no ezim também Pode deixar 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 Aí eu vou colocar aqui Na parte do grave eu coloco 6 E na parte do beatzinho Das percussões lá da música Eu sempre coloco aqui 700 mais ou menos Aí vai do gosto de vocês Aqui mais ou menos Colocar um Opa É 3 vezes né 1, 2, 3 Sempre marquei certinho Pra ficar assim Igual em tudo Bem eu faço assim Que desse jeito Tem várias pessoas aí Que faz de outro jeito Eu gosto de fazer assim Sei lá Vai dar a escolha de vocês Você pode colocá-la mais brutal Ou mais devagar Ou mais rápida Aí do jeito que você quiser Mas a que eu faço É desse jeito E eu vou marcando aqui Todas as batidas aqui E quando eu acabar aí Pessoal eu estarei voltando Bem já terminei A primeira sync aqui ó Vou mostrar aí pra vocês Como é que ficou Vou dar um play aqui Aí como vocês podem ver aí ó Ficou da hora aí Agora aí pra fazer A opção do shake lá Pra tremer a tela Vai ficar bem bonito Você vem aqui na opção Vinha da câmera Aqui você pode mexer em várias coisas Eu recomendo aí você Só mexer no que eu vou mostrar aqui Você também pode mexer aqui no position Colocar menos Aqui colocar 100 Colocar 80 90 Vai mexendo aí Do jeito que você achar melhor Eu vou deixar assim mesmo 80 lá Aqui no shakespeed Vou colocar 6 Sei lá 6 e 50 Vou colocar isso mesmo É Agora no shake aqui mesmo Vou colocar 1 mais ou menos Vamos ver Vou colocar 0 1 Sei lá Vou colocar 0 5 Vamos ver Bem eu gosto de uma Uma sync diferenciada Eu vou vir aqui no advanced shake settings Vem aqui em show Vocês estarão descendo aqui embaixo Você pode mexer aqui no CZ amplitude Vou colocar aqui Sei lá 200 No tilt amplitude Vou colocar 40 Vamos ver como é que fica Vai colocando aí Eu vou Sei lá Mexer aqui do jeito que fica mais da hora Eu acho que assim Já está bom pra mim Você pode mexer do jeito que você quiser Sim Acho que já está bom Deixa eu diminuir aqui Ficar aqui 1 Ficar aqui 1 Ficar aqui 1 Ficar aqui 1 Ficar 1 mesmo 0.1 Ficar assim que é mais básica mesmo Eu vou Estarei vindo aqui na batida Cada batida também Vou fazendo do mesmo jeito Para você fazer a sync também Assim que é para tremer a tela Você vem em cada opçãozinha aqui E vai colocando Por exemplo Vem aqui Dedecay frame Vem Sei lá Vai uma pra frente Eu vou fazer aqui o contrário Eu vou fazer aqui o contrário A vez de vir para trás Eu vou botar aqui para frente Umas duas mais ou menos Ou não Vou fazer assim Um assim que diferenciado Eu vou fazer aqui o contrário Um, dois Mais ou menos Um, dois Pronto Aqui eu vou estar colocando Sei lá Oitenta Um pouco brutal Mas é assim mesmo Que eu quero Ficar aí bem top Aí assim que você vai fazer Aqui também tem outra batida Se você quiser acompanhar também Tipo A batida dos outros Você também dá para vir aqui E ficar acompanhando Cada uma Só que demora um pouco Mas para você fazer Mais rápido E também É só você fazer Desse jeito Que eu estou fazendo Olha lá Tá vendo Você vem aqui nesse Clica aqui Seleciona Depois vai no outro Dá para fazer assim também Aqui na parte da percussão Do funk Da música Eu vou Colocar aqui mesmo Sei lá Quarenta Vou colocar Zero Quanto um Como vocês podem ver Ficou assim aqui Bem da hora Aqui eu vou Estar colocando Deixa eu ver Vou colocar isso Vamos ver Também você vai mexendo Do jeito que você acha melhor Bem Eu vou fazer Tudo isso daqui Nas partes da batida Também Bem como eu fiz Na outra Vou fazer para cá Contrário Você também pode Fazer aqui Também Vem mais um Para cá Vem mais um Vem mais um Eu vou fazer Todas aqui Todas as partes Das batidas Aqui Marcar Todas as partes Da batida Depois eu estarei Voltando de novo Bem Já acabei A sync aqui Pessoal Vou mostrar Para vocês Aí como vocês podem ver Ficou da hora Você pode mudar Do jeito que Sei lá Você quiser Eu dei uma pequena Mudadinha Mudei o Shakespeare E dei uma mudadinha Lá embaixo Também Aí vai do gosto De vocês Como eu falei Bem agora Para ficar Bem mais bonito Pode ver Que está Tipo Aqui A borda Nas beiradinhas Aqui Está meio Bugadão Vou vir aqui Defect Desce até ali Embaixo Vem aqui Em Shutter Como vocês podem ver Vai ficar Essa borda Preta Aqui Você vem aqui No cover Está 250 Coloca 0.100 Pronto Aí como vocês podem ver Ficou uma borda Da hora Aqui no face Eu coloco 0 Pronto Ficou uma borda Ficou bonitinha A borda Você vem aqui Em o de defect De novo Ou você também Pode vir assim E fazer desse jeito Tipo Quando a intro começar Você vem aqui No cover Defect Vem aqui no Marca tipo Marca um keyframe Mais ou menos Sei lá Um segundo Alguma coisa assim Aqui mais ou menos Vem aqui no Primeiro Keyframe Que está marcado Coloca aqui Seis cenas Mais ou menos Tem como fazer Efeito também Assim De radial Que vai abrir Tipo redonda Aí eu tenho Efeito também redondo Mas eu vou deixar Aqui o Lelear mesmo Isso está bom Para abrir de lado E como eu sempre faço Também Você vem aqui No ângulo Aqui No ângulo Coloca aqui Zero Vou deixar 90 60 mesmo Vai lá no finalzinho Da música Aqui mais ou menos Acho que é da última batida Coloca aqui o cover Aqui mais ou menos Coloca aqui também 600 Traz um pouco mais Vamos ver como ficou Aí eu inicio o fim Também Já acabei Sei lá Agora para você Como vocês podem ver Inicio tipo A tuto Que é o nome junto Talvez eu não quero Só quero que inicie com a cartoon Por exemplo Eu estarei vindo aqui No objetos de novo Venho aqui no fundo Onde está o fundo aqui marcado Aqui na batida Aqui na batida Aqui nesse momento Eu venho aqui Marco o keyframe Marco o keyframe aqui Mais ou menos aqui Para cá É assim Tá bom Venho aqui Trago Bem para o lado Lá Joga ela bem para o lado Lá Dá menos Uns 200 Mais ou menos Ficou muito rápido Fazer um pouco Aqui ó Mexe aqui também No Waze Aqui ó Vai sempre mexendo Do jeito que você vai vendo Sempre vai vendo aí Dando player Se eu estiver falando Um pouco baixo Pessoal Porque eu estou gravando De madrugada É por causa disso aí Que eu estou falando Um pouco baixo Eu não estou explicando Muito bem também Por causa do tempo Se eu for explicar aí Certinho certinho Vai demorar bastante também Aí depois é difícil aí Para enviar para o YouTube Renderizar Os negócios tudo aí Ó Você sempre vai vender Como fica ó Se eu gostei assim Eu deixo assim mesmo Vem aqui no início Aqui no início Desmarca aqui ó Clica no xílio E aí ficou da hora Como vocês podem ver Aí vai que eu quero Por exemplo Assim já está bom Você também pode mexer Na cartão Ou só você vir aqui Na cartão Pode movimentar ela Fazer o que você quiser Aqui Bem eu vou fazer Um efeito aí Que eu sempre faço Quero ver Mais ou menos aqui Aqui mais ou menos Deixa eu ver aqui Um efeito aí Que eu sempre faço E vou marcar Mais ou menos Essa opção aqui Aqui eu vou marcar 200 mais ou menos E tipo a cartão Vai bem lá de trás Assim eu acho que fica bonito Você também pode mexer Aqui no rotation Aqui vamos ver Colocar aqui Sei lá 90 Você também pode Colocar aqui ao contrário Nesse daqui também Quadratio Assim também fica da hora Vai mexer Do gosto de vocês Bem eu acho que Sempre vai vendo Como eu falei Assim eu acho Que ficou bom já Eu não vou mexer Mais nada Bem agora A cada sim Que você mudar O lado da Cartoon É bem simples Você vem aqui No grupo do Cartoon Também cada batida Cada percussão Também você pode escolher As percussões Ou só as batidas Você escolhe mesmo Eu venho aqui no rotation Marca o keyframe Na batida Você vem aqui Nesse easing E deixa esse none Pronto É bem simples Deixa o none Por exemplo Aqui marca Deixa zero Na outra batida Aqui mais ou menos Na outra batida Você vem Do mesmo jeito O none Coloca 180 É não deu tanta diferença Mas ó Bem devagar Ele mudou Pode ver que ele mudou de lado Aqui também tem outra Faz em todas as batidas Todas as percussões Batidas Graves Que tiver Eu vou fazer em todas Aqui E já estarei voltando Bem Também já acabei Em todas as things Mudando a Cartoon De lado Vou dar um play Pra vocês verem Como é que ficou Como vocês podem ver Já coloquei em todas as things Praticamente aqui Já está pronto Já está bonito Sei lá Se você quiser adicionar Vários efeitos Aqui também Eu vou colocar Um efeito aleatório Vou colocar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Vou colocar um glitch Acho que o glitch É um efeito da hora De colocar na intro Principalmente Entre o Dorgas Aqui no amont Eu coloco 0.10 Aqui eu coloco 0.01 No speed Eu coloco Mais ou menos 10 É um glitch Bem rápido Eu acho que fica bonito Pronto O que mais que eu vou adicionar aqui Eu vou adicionar um Aqui dá pra mim adicionar aqui Deixa eu ver Vem Dá pra mim adicionar também Esse efeito aqui Ó Cadê Deixa eu ver Aqui esse Fishway Fish A Eu acho que fala assim Dá pra mim adicionar ele também Vou colocar aqui Menos 2 Esse efeito aí também Fica bem bonito Esse efeito aí também fica bem bonito Dá pra mim Copiar ele Copiou ele Jogo ele aqui Coloco 0 Dá pra mim fazer o seguinte efeito Ó Vou ver aqui em Shooter Shooter Coloco Radial Coloco um pouco antes aqui ó Aqui no cover Coloco a opção 9 Coloco por exemplo 6 Vai um pouco pra frente aqui Mais ou menos Adiciono o keyframe Coloco 0 Coloco bem aqui no Quadrat hold Noizen ali Coloco Quadrat hold Esse radial Esse efeito ali Tem um negócio redondo Bem Pode ficar bem mais da hora Eu pego esse Esse efeito que eu peguei ali ó Que eu acabei de adicionar Faço o seguinte Efeito aqui ó Aqui coloco 9 também Coloco aqui Menos 20 Mais ou menos Vou lá no shutter Aqui no finalzinho do shutter Colocar Zero Ó Vamos ver Colocar aqui 10 Por exemplo 10 Se ficar muito devagar Você dá pra fazer isso aqui também Diminar um pouco o tempo Ó Vai ficar bem mais Da hora aqui ó Diminar um tempo Como eu acho que ficou meio estranho Eu vou fazer a seguinte parada De defect Vou vim aqui na opçãozinha Duplicate Volto tudo aqui ó Mais ou menos aqui na dia Batida Coloco um ali E marco essa opçãozinha Aqui eu coloco aqui sei lá um 0.10 0.100 0.100 0.000 0.100 0.100 E vou dar uma efeito aí bem Aí pra mim assim já está bom É que se você quiser ir mexer mais alguma coisa Eu vou adicionar aqui um anti-alizing Ficou aí meio bugadão Mas depois que terminar ele Ele vai sair esse bug dele louco aqui Adicionar aqui uns 3 anti-alizing Adicionar um aqui em cima do Bloom Embaixo do Bloom E um aqui no finalzinho Ele fica bugadão assim Mas depois que você renderizar lá Ele vai fazer esse bug Bem, uma intro aí padrãozona, básica Dá pra você fazer aí tranquilão a intro É pra salvar a intro É pra fazer o renderizar ela aí Você vem nessa opçãozinha download Ó que tá essa flechinha pra baixo Essa setinha ali Vem, sei lá, pode deixar qualquer um aqui ó Vou deixar essa primeira opção mesmo Esse formato aqui não tem, sei lá Não tem importância Você pode deixar aí pra cá ver mesmo Bem, se você deixar aqui a Extreme Qualite Vai demorar mais Essa opçãozinha aqui é a mais rápida aí pra você Bem, é só isso mesmo Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários É só eu clicar aqui em Start Video Render Ó, bem simples Aí pedir pra armazenar aí ó Armazenar arquivos nesse dispositivo Clica em Permitir E pronto Aí como vocês podem ver É só esperar aí Vai demorar aí Sei lá, cerca 10, 15, 20 minutos 30 É lá, vai demorar um tempo aí É É só você esperar aí Depois de ter terminado Você baixa Você Por exemplo Se você quer converter depois Você vem aqui no Online Converter Online Converter É só pesquisar Online Converter Aqui ó Esse primeiro site Vem nessa segunda opção aqui ó Converter um arquivo de vídeo-áudio Vai carregar o site Vem aqui ó Seleciona e eu arraixa um arquivo aqui Aí nisso você estará É Procurando aí O 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